Forte abraço aí ó, todo bonde do LG Vamos mandar um parabéns aí pro mano, tá ligado? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora é contigo, Marcelo E aí, Deus Pé do Dendê É só coro pro coça, moleque todo É o bonde do LG É eu mesmo, tá ligado? É neve, meu choque É o bonde do LG, é o bonde chove bala Relique, é o bonde do gordo Pesadão mesmo Só fuzil selecionado, é só lata de goiabada, cara Se ver me aqui tentar, vai voltar de ré, meu choque Que o bonde é pesadão Não tenta não, que o bagulho é... Alô, Neves, Neves U, U, U é o LG U, U é o LG Alô, Dançarino Fez aniversário Cadu Pia do Coração de Neves Uma maravilha, uma maravilha, tá aqui no complexo do Dendê de volta Aí, meu irmão, vai ser o dia hoje, mano Meus parabéns Também eu queria parabenizar os amigos de ma... Meus amigos de futuro que é TCP Há muitos anos atrás eu pisei aqui no complexo do Dendê Eu deixei essa daqui com o mano mesmo que aprovou Fernandinho falou assim, pus de um... Eu sei que tu lembra onde você estiver em cima, Fernandinho Lembra desse dia que eu estive aqui, foi assim, ó Reunião, a ilha toda tremeu Fernandinho e Gil de novo fortaleceu Reunei os cria, deixando o Gera ausente Dá um bico pra cada um, dobra o suco, é C-Mec Mas Fernandinho, um papo pro mano Gil Vamos atravessar agora e deixar mais de C-C-C- Os cria que eu vi, vivo bandido e ultra sangue É assim, é assim, é assim que tá Cuda, cuda, cuda que pareu, quem der vai como alfabeto Trocamos, trocamos, trocamos até a musculona lá de cima do muro A gente se neguara, o fode fica cinco Trocamos até a musculona lá de cima do muro A gente se neguara, o fode fica cinco Foi aqui e a bala comeu, eu sei o que te contar Vivei a mulher intensa, com os aldeus adeus E foi aqui na Dendê, e a bala comeu O bonde preparado e o certo prevaleceu Pra levantar ou brotar, pra vir a bala comer Já são 16 anos que o DNI é DCP nasal da puta, olha só, vou te falar Se botar a cara aqui, pra fule bala de afra Fude aqui, a churpa é quente e eu vou te passar da visão o PQD tá empolgado, tá lá nos alemães Mas se quer botar a cara, brota PQD pra morrer aqui no Dender pra morrer aqui no Dender de manhã Eli, pra morrer aqui no Dender Nem todo mundo acordou, o bagulho ficou sério Você tá ciente, a chapa esquentou Dia terrível, nunca vou esquecer, magoou o humor E deixa o quadro, foi gerado dele, para ir trabalhar Dirigível, bisouro, se a mamãe no morro era lixo Algumas horas depois, prenderam o busão no chão Mas acertaram o patrão Alô Fernando, alô Gilberto, alô Pio Jamais será esquecido Se pisar na selva, sem convite é bala Alô do perímetro, é bala